A CIDADE NO BRASIL A CNBB começa agora para todo o Brasil A CNBB está presente entre as instituições católicas brasileiras que se comprometem com a proteção e cuidado de crianças e adolescentes por meio de um acordo internacional A reportagem é de Larissa Carvalho 11 instituições que formam a Mesa ProBice Brasil assinaram na sede da CNBB em Brasília o acordo de cooperação pela dignidade e direitos das crianças e adolescentes brasileiros A criança, o adolescente e depois, logo para frente, um passo para frente da juventude são as maiores vítimas da exclusão social e da agressão, da violência E esse acordo é uma visão mais global dessas 11 entidades de um compromisso de busca da defesa, da promoção, da dignidade e dos direitos da criança, portanto da infância, da adolescência e, em consequência, da juventude O acordo valoriza o trabalho conjunto das instituições católicas nacionais e internacionais Ele contribui para a construção de um novo conceito de cidadania pautado no respeito à dignidade, à promoção, à defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes A Igreja Católica é uma força incrível Uma organização extremadamente profissionalizada e que tem realmente este objetivo de ajudar aos mais fracos, se dizem? Os mais débiles, os mais pequenos E a defesa da dignidade e dos direitos dos meninos e dos adolescentes É uma tarefa muito difícil E necessita muita energia Muitas pessoas que trabalham juntas Para esforçar-se para ajudar esses meninos E isso a Igreja sabe fazer Com a assinatura do acordo, cabe agora a cada entidade Reforçar as ações de proteção da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes O primeiro passo muito concreto que já está iniciado É a elaboração e a implementação do plano de ação Tomando os elementos básicos do acordo São transformados em ações a serem assumidas E partilhadas pelas 11 entidades Então o trabalho bem concreto é o plano de ação Que terá um prazo de diversos tempos Segundo prevê o acordo Para a gente colocar em prática esses princípios E valores relacionados às crianças e aos adolescentes Esse projeto olha a criança e o adolescente como um todo Portanto, nós queremos colocar a dignidade, o direito, a defesa Da criança e do adolescente 24 horas por dia A educação é mais do que alfabetizar Educar é formar para a vida É fazer descobrir valores Valores humanos Valores imanentes e valores transcendentes E esses não estão presentes efetivamente na vida da criança e do adolescente Não estão presentes muitas vezes na família Não estão presentes no sistema educacional como um todo E nós, entidades cristãs católicas Sejam a nível de escolas Sejam com uma carta brasileira A Conferência dos Religiosos do Brasil A CNBB Quer de fato ser parceira Estar lado a lado Com a vida Onde ela inicia E onde ela dá os seus primeiros passos No encerramento da reunião do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB No mês passado Os bispos reiteraram a posição da igreja contra o aborto Em uma nota em defesa da integridade da vida O texto, na verdade, se refere ao debate trazido Por uma ação movida pela Associação Nacional dos Defensores Públicos Para questionar o papel do governo No combate à dengue, à chikungunya e ao zika vírus Os bispos afirmam Causa-nos estranheza e indignação A introdução do aborto na ação direta de inconstitucionalidade É uma incoerência que ela defenda os direitos da criança Afetada pela síndrome congênita E ao mesmo tempo Elimine seu direito de nascer Nenhuma deficiência, por mais grave que seja Diminui o valor da dignidade humana E justifica o aborto O programa da CNBB volta Depois do intervalo Tire o preconceito do caminho Garantir vida digna para o adolescente Autor de ato infracional É dever de todos nós Eles merecem a chance de reconstruir Um novo projeto de vida Por meio das medidas socioeducativas Dê oportunidade Faça a diferença Ninguém nasce infrator Pastoral do menor Estamos de volta com o programa Igreja no Brasil Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia Você pode acompanhar a CNBB Pelas redes sociais Facebook e Twitter Anote o endereço E na próxima semana Por ocasião do Dia da Padroeira do Brasil As dioceses de todo o Brasil Farão a abertura do Ano Nacional Mariano Os bispos reunidos em Brasília No final de setembro Fizeram a abertura oficial Na sede da CNBB Durante o ato Foi lido o decreto Que cria o Ano Especial Com seus objetivos A Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil CNBB Em comemoração aos 300 anos Do encontro da imagem De Nossa Senhora da Conceição Aparecida Nas águas do Rio Paraíba do Sul Instituiu o Ano Nacional Mariano A iniciar-se aos 12 de outubro de 2016 Concluindo-se aos 11 de outubro de 2017 Para celebrar Fazer memória E agradecer O Conselho Permanente da CNBB Instituiu uma comissão Para estudos Sobre a celebração dominical Da palavra de Deus Uma vez que muitas comunidades Não tem acesso A celebração eucarística Regularmente O Bispo da Prelasia de Taituba No Pará Dom Vilmar Santim Faz parte do grupo E nos fala um pouco Sobre o trabalho Desta comissão Bem, nós temos uma realidade Bem concreta Poucos padres E extensões muito grandes Da Prelasia É quase do tamanho Do estado do Paraná Com 17 padres Então A maioria das comunidades Não tem nem uma vez por mês Uma celebração De uma missa Por isso É Fazem celebrações Da palavra Ou celebração Da palavra Com distribuição De eucaristia Nem todas Tem um bom número Que só faz Celebrações Da palavra E com isso Há uma necessidade De dar orientações Para que Uma celebração Da palavra Não se torne Uma Mini missa E sim Que seja Realmente Uma celebração Da palavra Que alimente A vida Que oriente Que leve a uma conversão E empurre Para a missão Dom Santim Também compartilha Conosco A realidade Da prelazia De Taituba Que contém Uma grande comunidade De indígenas E os nossos desafios Em relação Aos mundurucus É dar uma evangelização Que os leve A ter uma Não digo autonomia Mas uma caminhada Própria De pastoral E de vivência Da fé A maior parte ainda Só fala mundurucu Então Com uma cultura Bem Característica Que ainda não Perdeu Os seus Atributos De como Cultura Própria E como Em outros lugares Falam a língua Se pintam Tem os seus Costumes E então Uma enculturação Nessa realidade E encerramos O programa De hoje No clima Do ano Nacional Mariano É tempo De celebrar Fazer memória E agradecer Muito obrigado Pela sua companhia Nos encontramos Aqui Na semana Que vem Um abraço Tchau Tchau Tchau